Para de fofoca, para de fofoca Cala essa boca e senta logo na piroca Para de fofoca Cala essa boca e senta logo na piroca Logo na piroca Desce e cala essa boca e senta logo na piroca Desce e cala essa boca e senta logo na piroca Rasta no chão Rasta que rasta que rasta no chão Rasta no chão, rasta no chão Baco, 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 chão Baco, baco, chão Baco, 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 baco Rasta no chão, rasta de rata Que rasta no chão Resta no chão Rasta no chão Desce e cala Resta no chão Deus que tá tocando a putaria ai Mano, tá dando a taxarega pra tudo esquecer Cala Desce e cala Desce e cala Desce e cala Para de fofoca, para de fofoca, cala essa boca e senta logo na piroca Para de fofoca, cala essa boca e senta logo na piroca Logo na piroca, cala essa boca e senta logo na piroca Rasta no chão, rasta que rasta que rasta no chão Rasta no chão, rasta no chão BACU BACU BACUCHÃO BACU BACUCHÃO BACU BACUCHÃO RESTAM OF FIM O gay vinho que tá tocando a putaria aí, mano Mas tá dentro da taxa negra pra todo esquecer, cara Quarto, quarto, esse de quarto